O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Filho. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito Aula. Meu nome é Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, sou mestre e doutor em Direito. E este nosso curso de cinco aulas tem por objeto de estudo a obrigação tributária. Tema esse que é tratado no Código Tributário Nacional, dos artigos 113 a 138. Nesta nossa quarta aula, dedicaremos nossas atenções ao estudo da responsabilidade tributária, que no CTN encontra disciplina a partir do artigo 128 até o 138. Antes de adentrar propriamente no estudo do tema, é interessante observar que o Código Tributário Nacional tratou da responsabilidade tributária num capítulo separado daquele dedicado ao sujeito passivo da obrigação tributária. Com efeito, se nós observarmos o Código Tributário Nacional, veremos que do artigo 121 até o 137, ele dispõe sobre o sujeito passivo, o capítulo 4 do título 2 do livro 2 do Código Tributário Nacional. No entanto, a responsabilidade tributária, tema da nossa aula de hoje, é tratada no capítulo 5, ou seja, no capítulo seguinte ao do sujeito passivo da obrigação tributária. E esse tratamento que o CTN dispensou ao tema não se mostra o mais apropriado, posto que, como o que vimos em aula anterior, o responsável tributário é uma das espécies de sujeito passivo da obrigação tributária ao lado do contribuinte, nos termos do parágrafo único do artigo 121 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, nada justifica que o CTN tenha tratado da responsabilidade tributária em capítulo separado daquele outro dedicado ao sujeito passivo da obrigação tributária. O mais correto seria, portanto, que o CTN tivesse tratado dos dois temas no mesmo capítulo. Feita essa crítica, a organização da matéria, tal como se encontra disposta no CTN, podemos, então, adentrar no assunto propriamente dito. O responsável tributário, segundo o CTN, no artigo 121, parágrafo único, inciso 2, é aquela pessoa que não se reveste da condição de contribuinte, pois não praticou o fato gerador da obrigação tributária, que, no entanto, tem o dever de pagar o tributo em razão de haver expressa disposição legal que o obriga a tanto. Essa é a definição de responsável tributário adotada pelo CTN. O responsável tributário necessariamente precisa vir expresso no texto legal. Diferentemente do contribuinte, que, em razão de ter praticado o fato gerador, pode, eventualmente, deixar de ser mencionado na lei instituidora do tributo, o responsável necessita de expressa menção legal. Vale salientar que apenas normas no plano legal podem definir a figura do responsável. Relembrado o conceito de responsável, podemos, agora, analisar as espécies de responsável tributário que nós temos no direito brasileiro. O artigo 121 do Código Tributário Nacional não divide o responsável tributário em espécies. Na verdade, o artigo 121 apenas divide o sujeito passivo da obrigação tributária em duas espécies, contribuinte e responsável, mas não subdivide o responsável. A doutrina, no entanto, tradicionalmente, costuma dividir o responsável tributário em duas grandes categorias. Haveria o responsável por transferência e o responsável por substituição. Qual a diferença entre eles? O responsável por transferência seria aquela pessoa que não era devedora quando o tributo nasceu. Ou seja, é aquela pessoa que, quando o fato gerador ocorreu, não ocupava o polo passivo da relação jurídica tributária. No entanto, por um fato superveniente ao fato gerador, houve a transferência, daí o nome, houve a transferência da responsabilidade que antes era do contribuinte para o responsável. Um exemplo dessa hipótese é o caso do herdeiro, que se torna responsável tributário por ter sido transferida a ele a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, que eram antes de responsabilidade do falecido, o decurso, ou de responsabilidade do espólio. Neste caso, portanto, a responsabilidade que era do falecido ou do espólio é transferida para o herdeiro. Ao lado da responsabilidade por transferência, haveria a responsabilidade por substituição, que seria aquela em que a terceira pessoa já se torna responsável pelo tributo desde o momento do fato gerador, ou seja, desde o momento em que nasceu a obrigação tributária. O fato gerador não foi praticado por ela, afinal de contas, se fosse assim, ela seria contribuinte e não responsável, mas a obrigação tributária já nasce, tendo no polo passivo não o contribuinte, que praticou o fato gerador, mas o responsável. Neste caso, não haveria transferência de responsabilidade por fato superveniente ao fato gerador, mas sim a responsabilidade do substituto já nasce desde a origem da obrigação tributária. Dito de outro modo, a obrigação tributária já nasce, tendo como sujeito passivo o substituto. Pois bem, a doutrina, ainda nessa classificação, divide o responsável por transferência em três categorias. Haveria o responsável por solidariedade, o responsável por sucessão, e haveria também a responsabilidade de terceiros. Essa classificação que eu expus, todavia, não foi adotada pelo CTN. Essa sistemática apresentada, ela ficou apenas no plano doutrinário. No plano do direito positivo brasileiro, ou seja, no plano da lei, no caso, o Código Tributário Nacional, a classificação adotada foi um pouco diferente. Se nós observarmos, a partir do artigo 128 do CTN até o artigo 138, veremos que o Código Tributário Nacional dividiu o responsável tributário em três categorias. A, segundo o CTN, a responsabilidade dos sucessores, do artigo 129 a 133. Existe a responsabilidade de terceiros, do artigo 134 e 135. E, finalmente, a responsabilidade por infrações do artigo 136 ao artigo 138. Todos os artigos que eu citei são do Código Tributário Nacional. Essa, portanto, é a divisão adotada pelo Código Tributário Nacional, que, como se vê, difere da adotada pela doutrina brasileira. A divisão adotada pelo CTN tem méritos e tem defeitos. O mérito, ou seja, a vantagem que a sistemática adotada pelo CTN tem em relação à da doutrina, é que foi retirada do plano da responsabilidade tributária o caso da solidariedade. Isto porque, como vimos em aula anterior, no caso da solidariedade, prevista no CTN, no artigo 124, quando as pessoas têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, elas não são responsáveis. Elas são, na verdade, contribuintes, seguindo a classificação e a definição adotada pelo artigo 121, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Portanto, quando estamos falando de solidariedade nos termos do inciso 1 do artigo 124 do Código Tributário Nacional, não há que se falar que as pessoas ali mencionadas sejam responsáveis, conforme definição do artigo 121, mas sim contribuintes. Então, diante do exposto, concluímos que andou bem o Código Tributário Nacional ao tratar da figura da solidariedade tributária no capítulo dedicado à obrigação tributária de modo geral e não na parte dedicada especificamente à responsabilidade tributária. Por outro lado, a sistemática adotada pelo Código Tributário Nacional tem a desvantagem de ter mencionado, juntamente com as demais espécies de responsabilidade, a figura chamada responsabilidade por infrações. Isto porque a responsabilidade por infrações não trata de tributos como as outras espécies de responsabilidade. A responsabilidade por infrações trata de responsabilidade pelo pagamento de multa, que é um assunto à parte, é um assunto distinto. Então, o CTN, na verdade, acabou tratando dessa matéria num local inadequado, num local impróprio. Aliás, é por essa razão que o tema da responsabilidade por infrações será tratado neste curso separadamente na nossa última aula e não na aula de hoje. Pois bem, feito esse comentário inicial sobre a definição de responsável e sobre as espécies responsáveis que nós temos segundo o Código Tributário Nacional, podemos concluir que, segundo o CTN, há duas espécies de responsáveis tributários. Os sucessores, previstos nos artigos 129 a 133 do CTN, e os terceiros, previstos nos artigos 134 e 135 do CTN. O Código Tributário Nacional, todavia, no seu artigo 128, ele abre uma brecha, ele abre uma lacuna, permitindo que uma terceira figura possa vir a ser criada. O artigo 128 do CTN diz que, sem prejuízo do disposto neste capítulo, ou seja, além daquelas figuras previstas no CTN, que é o caso do sucessor e do terceiro, a lei poderá atribuir, de modo expresso, a responsabilidade a uma terceira pessoa. Ora, essa terceira pessoa não é nem o sucessor, nem o terceiro, porque tais figuras já estão previstas no CTN. Quem seria, então, essa terceira pessoa a que o artigo 128 se refere? Por exclusão, o artigo 128 está se referindo ao substituto tributário. O substituto tributário, portanto, ele não é disciplinado pelo Código Tributário Nacional, mas ele é autorizado pelo artigo 128 do Código Tributário Nacional, que permite que, além das figuras dos sucessores e dos terceiros, a figura do substituto possa vir a ser instituída por lei. Que lei é essa a que o Código Tributário se refere? Seria a lei específica de cada tributo, ou seja, a norma jurídica legal que vier a instituir cada tributo. Então, assim sendo, a lei do imposto de renda poderá prever a figura do substituto no imposto de renda. A lei estadual de ICMS poderá prever o substituto tributário no ICMS. E assim por diante. A lei a que o artigo 128 se refere é a lei específica de cada ente federado. Esta lei seria lei ordinária ou lei complementar? Em regra, lei ordinária. Em razão do texto constitucional não exigir expressamente como regra lei complementar para dispor sobre substituição tributária. No entanto, há um caso específico em que se faz necessária a edição de lei complementar. Estou me referindo ao caso do ICMS. O ICMS de competência estadual é disciplinado nos artigos 155 e 157 da Constituição Federal. Pois bem, em relação ao ICMS, o artigo 155 no parágrafo segundo diz que cabe à lei complementar dispor sobre o regime de substituição tributária no ICMS. Então, fica evidente que, como regra geral, o tema da responsabilidade por substituição pode ser tratado por lei ordinária. No que tange ao ICMS, deve ser tratada necessariamente por lei complementar. E a lei complementar que trata atualmente sobre o tema é a lei complementar 87 de 1996, popularmente conhecida como lei Candir. Vale um registro de que esta lei, no seu artigo 9, diz que o regime de responsabilidade tributária por substituição nas operações interestaduais necessitam de prévia celebração de convênio nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, da Constituição Federal. Essa norma é aquela que diz que os estados deverão se reunir em colegiado para deliberar sobre, dentre outros temas, isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS. Pois bem, além desses temas, os convênios também se fazem necessários em relação ao ICMS para dispor sobre o regime de responsabilidade tributária por substituição, conforme o artigo 155, parágrafo 2º do texto constitucional. Feito esse comentário a respeito do diploma legal necessário para o tratamento do tema, podemos então fazer nossa incursão ao tema da responsabilidade tributária dos sucessores. Pois bem, o artigo 129 dá uma definição genérica sobre essa figura do sucessor tributário. E quem é o sucessor? Como ele pode ser definido? O sucessor tributário pode ser definido como aquela pessoa que não praticou o fato gerador da obrigação tributária, pois afinal, se tivesse praticado, seria contribuinte. No entanto, o seu dever de pagar tributo decorre de uma expressa disposição legal que o obriga a pagar o tributo em razão de uma de duas situações possíveis. Que situações são essas? A primeira situação em que se dá a figura da responsabilidade tributária do sucessor é quando deixa de existir o devedor original. Ou seja, o devedor original do débito deixa de existir. Neste caso, a responsabilidade é transferida para o sucessor. sucessor. A segunda hipótese de sucessor é quando a coisa, objeto da tributação ou que gera os tributos, ela é alienada. Ou seja, é quando a propriedade dessa coisa que é tributada é transferida a um terceiro. Neste caso, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos em relação àquela coisa é transferida para o sucessor. Como se vê, são duas as hipóteses de sucessão tributária. Vejamos a primeira delas. A primeira hipótese, como dito, é o do sucessor que responde pelo débito por ter deixado de existir o devedor original. Como exemplo dessa hipótese, nós temos o artigo 131 incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Aliás, esse artigo recebe uma crítica de que o inciso 3 deveria vir antes do inciso 2, pois a hipótese tratada no inciso 3, ela ocorre no plano fático antes da hipótese do inciso 2. Em razão disso, eu explicarei primeiramente o inciso 3 e somente após o inciso 2. O que diz o inciso 3 do artigo 131 do Código Tributário Nacional? Diz o seguinte, o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo decujos até a data da abertura da sucessão, ou seja, o contribuinte, enquanto vivo, praticava fatos geradores. Uma vez falecendo e aberta a sucessão com a sua morte, a responsabilidade pelos débitos pendentes passa a ser do espólio. Isso, enquanto não houver a partilha. Feita a partilha dos bens deixados pelo falecido, neste caso, a responsabilidade deixa de ser do espólio, até porque o espólio deixa de existir com a partilha e passa a ser do herdeiro nos termos do inciso 2 do já citado artigo 131 do Código Tributário Nacional. Bem, antes de prosseguir a matéria, vamos à primeira pergunta da aula de hoje. Quais as espécies de responsável tributário admitidas no direito brasileiro? Muito bem, a resposta a essa pergunta admite duas possibilidades, porque podemos responder como expus segundo a doutrina ou segundo a lei. Segundo a doutrina, haveria duas espécies de responsáveis, por transferência e por substituição tributária. A responsabilidade por transferência, por sua vez, dentro dessa ótica, se subdividiria em responsabilidade dos sucessores, responsabilidade solidária e responsabilidade de terceiros. No entanto, respondendo ao questionamento formulado à luz do direito positivo brasileiro, ou seja, da lei, tal como ela está posta, a resposta é um pouco diferente. Haveria, portanto, segundo o CTN, duas espécies de responsabilidade tributária, responsabilidade de terceiros e dos sucessores. Há também uma terceira espécie, mas que está indevidamente colocada ali, que é a responsabilidade por infrações. E, caso entenda que o artigo 128 abre brecha para uma terceira espécie, haveria, ainda, segundo o CTN, a responsabilidade por substituição. Essa terceira espécie, no entanto, ela não encontra previsão expressa no CTN, mas apenas autorização para que uma outra lei seja ditada e regulamente o tema. Muito bem. Respondido tal questionamento, podemos dar continuidade ao tema, tratando, ainda, da responsabilidade dos sucessores. Lembrando que estamos falando sobre a sucessão que ocorre no caso de ter deixado de existir o devedor original. Abordamos, até agora, o caso do espólio, que é previsto no inciso 3 do artigo 131, que é responsável pelos tributos devidos pelo decujus até o falecimento dele, ou seja, até o falecimento do antigo contribuinte, e, a partir de então, o espólio se torna responsável até a data da partilha. A partir de então, os tributos devidos anteriormente a partilha passam a ser de responsabilidade dos herdeiros, nos termos do inciso 2 do artigo 131 do Código Tributário Nacional. É bom salientar que, uma vez feita a partilha, os débitos que surgirem a partir de então, eles passam a ser dos proprietários dos bens que foram partilhados, mas eles passam a ser contribuintes, porque agora eles são os proprietários. Então, eles são responsáveis pelos tributos anteriores. No entanto, pelos débitos que surgirem a partir de então, a partir da partilha, eles são contribuintes, pois eles passam a ter relação pessoal e direta com o fato gerador, conforme definição do artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Uma outra hipótese de sucessão por ter deixado de existir o devedor original é o caso previsto no artigo 132 do CTN. Esse dispositivo trata das hipóteses de transformação, incorporação e fusão de empresas. Nessas três formas de reorganização societária, alguma empresa deixa de existir. Por exemplo, na transformação, temos uma empresa A que se transforma na empresa B. A empresa A deixa de existir, mas os débitos dela não deixam de existir. Estes passam para a empresa que resulta da transformação, a empresa B, que passa então a ser responsável pelos tributos pretéritos, pelos débitos passados. Pelos débitos novos, a empresa B é contribuinte, mas pelos débitos passados, ela é responsável por sucessão. Outro caso é o de fusão. Na fusão, duas empresas se unem para formar uma terceira. Por exemplo, a empresa A e B se juntam e formam a empresa C. As empresas A e B desaparecem no processo de fusão. No entanto, os débitos delas não desaparecem. Estes são transferidos para a empresa C, que é responsável pelos débitos pretéritos. Lembrando que, a partir de então, ela se torna contribuinte pelos débitos próprios, mas pelos débitos deixados pelas empresas fusionadas, A e B, a empresa C é responsável. Temos ainda o caso da incorporação. Na incorporação, uma determinada empresa traz para dentro de si uma outra, que é a incorporada. Então, por exemplo, há uma empresa A e uma empresa B. A empresa A incorpora para si ou dentro de si a empresa B. Esta empresa B deixa de existir, pois foi incorporada pela empresa A. No entanto, os débitos da empresa B não desaparecem. Estes passam a ser da empresa incorporadora, que se torna responsável por sucessão pelos débitos da empresa incorporada. Nestas três figuras citadas, ou seja, na transformação, na incorporação e na fusão, note-se que há um ponto em comum. uma ou mais empresas deixam de existir. No entanto, os débitos não. Estes permanecem e são transferidos a uma outra empresa. Note-se que nas três figuras citadas deixa de existir um devedor original, mas a dívida passa a ser do sucessor. Como havia dito, há ainda uma outra hipótese de responsabilidade por sucessão. que é a hipótese de ter sido transferida a propriedade da coisa sobre a qual recai a tributação. Temos, como exemplos dessa hipótese, o artigo 130 do CTN, que trata sobre a hipótese de alienação de bens imóveis. De acordo com o artigo 130, se um bem imóvel é alienado a terceiro, e este bem imóvel tinha débitos, os débitos anteriores à alienação passam a ser de responsabilidade do adquirente desse imóvel. Ou seja, esse adquirente do imóvel, a partir de então, ele é contribuinte dos tributos incidentes sobre aquele imóvel. A partir de então. mas, pelos débitos deixados pelo antigo proprietário, o adquirente é responsável. E por que responsável? Porque ele não praticou os fatos geradores pretéritos, no entanto, por uma expressa disposição legal, no caso, o artigo 130 do CTN, o adquirente se torna responsável pelos débitos. Vale salientar que, de acordo com o artigo 130, há duas situações em que não se aplica a regra exposta, ou seja, a regra segundo a qual, na alienação de bens imóveis, o adquirente é o responsável pelos débitos pretéritos. A primeira hipótese é quando o adquirente, por ocasião do registro do imóvel, obteve do alienante uma certidão negativa de débitos. Quando se vai ao cartório fazer o registro do imóvel para efeito de transferência de propriedade do mesmo, se exige a apresentação de certidão negativa de débito. Pois bem, se nessa certidão negativa de débito, como o nome diz, é negativa, não consta débitos em relação àquele imóvel, surgindo posteriormente ao registro débitos pretéritos em relação àquele imóvel, neste caso, a responsabilidade pelos débitos não é do adquirente. Nesse caso, a responsabilidade pelo débito é do antigo proprietário. Ou seja, o fisco irá cobrar o débito, neste caso, do alienante e não do adquirente do imóvel. Pode parecer estranho que um débito anterior à alienação surja se já havia uma certidão negativa de débito. Ocorre que a certidão negativa de débito registra um momento. Ela registra os débitos que havia no sistema informatizado da fazenda naquele instante. Nada impede que, posteriormente, à alienação e ao registro do imóvel surja um débito de alguns anos anteriores. Por exemplo, se for lavrado um auto de infração ou o contribuinte for notificado de débitos de um ou dois ou até, no máximo, cinco anos anteriores à alienação. Nesse caso, se surgir um débito nesses termos, nessas condições, se havia certidão negativa de débito, a responsabilidade não é do adquirente, mas sim do antigo proprietário, ou seja, o alienante. O alienante, nesse caso, todavia, ele não é responsável, ele é contribuinte, porque os débitos foram praticados na época em que ele ainda era o proprietário do imóvel. Uma outra situação que é exceção à regra geral do artigo 130 está no parágrafo único desse mesmo artigo, que diz que, se tratando de aquisição de bem imóvel em asta pública, ou seja, em praça, numa arrematação judicial, o valor do tributo deve ser obtido junto ao valor da arrematação. Ou seja, se alguém arremata um bem em alienação judicial, essa pessoa irá pagar o preço que está sendo oferecido, ela vai pagar o preço do bem. O valor do tributo não será cobrado do adquirente, nesse caso, o valor terá que ser abatido do preço da alienação. É o que diz o parágrafo único do artigo 130. Neste caso, vale salientar que a responsabilidade não é nem do alienante nem do adquirente. O valor terá que ser obtido junto ao valor da arrematação. Se o valor da arrematação foi inferior ao necessário para pagar o débito, mesmo assim, o adquirente do imóvel na alienação judicial não terá que complementar. É o que dá a entender o parágrafo único do artigo 130. Vale salientar que esse dispositivo é aplicado apenas para bens imóveis e não para bens móveis, apesar do Superior Tribunal de Justiça já ter dado decisão aplicando o mesmo raciocínio a um caso de aquisição de veículo onde havia IPVA atrasado, ou seja, aquisição de veículo em asta pública com o imposto atrasado. Pois bem, vamos então agora à segunda pergunta desta aula. Somente a sucessão tributária nos casos em que deixa de existir o devedor original da dívida? Muito bem. Na verdade, a sucessão quando deixa de existir o devedor original da dívida é uma das situações mais conhecidas, uma das situações mais comuns. No entanto, não é a única. O consoante estava expondo, há também uma outra hipótese que é a que ocorre quando se dá alienação da coisa tributada. Nesta hipótese, não necessariamente tem que deixar de existir o devedor original. Por exemplo, no caso que estávamos estudando, no artigo 130, que trata de alienação de bem imóvel, o alienante não necessariamente tem que ter falecido para que ocorra a sucessão, porque neste caso não se exige que tenha deixado de existir o devedor original, mas sim que tenha sido alienada a coisa tributada. Respondida a questão, vamos dar continuidade à matéria. Além do artigo 130, que foi analisado anteriormente, também configura caso de sucessão por alienação da coisa tributada, o artigo 131, inciso 1 do Código Tributário Nacional, que diz que são pessoalmente responsáveis o adquirente pelo bem adquirido. Ou seja, o adquirente de bem é pessoalmente responsável pelos tributos relativos àquele bem. É interessante notar que apesar deste dispositivo falar genericamente em bem, não se referindo se se trata de bem móvel ou imóvel, a doutrina já consolidou o entendimento de que este dispositivo refere-se apenas a bens móveis. Isto porque em se tratando de bens imóveis, nós já temos o regramento do artigo 130 do CTN que foi anteriormente analisado. Então, sendo assim, não faz sentido que houvesse dois dispositivos diferentes tratando da mesma matéria. Então, assim sendo, conclui-se que o artigo 130 é destinado a bens imóveis, ao passo que o 131 inciso 1 refere-se a bens móveis, apesar do texto legal no artigo 131 inciso 1 não fazer qualquer restrição. Muito bem, e se tratando de bens móveis, o raciocínio é exatamente o mesmo. Se uma pessoa adquire, por exemplo, de outra, um carro com IPVA atrasado, os débitos relativos àquele veículo, os débitos pretéritos relativos àquele veículo passarão a ser do adquirente. Este adquirente passa a ser responsável pelos débitos passados. Note que pelos débitos pretéritos, ou seja, anteriores à alienação, ele não é contribuinte, pois ele não tinha relação pessoal e direta com aqueles fatos. Quem tinha relação pessoal e direta com aqueles fatos era o antigo proprietário, enquanto era proprietário. Agora, com a alienação do bem, o adquirente se torna responsável pelos débitos pretéritos e, obviamente, a parte de agora pelos débitos futuros, se tornará contribuinte, pois, afinal de contas, passará a ser ele o proprietário e, portanto, ele passará, a partir de então, a ter relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, ou seja, no caso do IPVA, a propriedade do veículo automotor. Além das hipóteses do artigo 130 e do 131, há um importante caso de sucessão quando é alienada a coisa tributada. Estou me referindo à hipótese do artigo 133 do CTN. Esse dispositivo trata da hipótese de aquisição de estabelecimento empresarial ou fundo de comércio. Neste caso, a pessoa que está adquirindo o estabelecimento, caso prossiga no mesmo ramo de atividade, passará a ser ela a responsável pelos débitos anteriores relativos àquele estabelecimento. Notem que, neste caso, não se está falando de aquisição de imóvel, mas sim aquisição de estabelecimento ou fundo de comércio. Qual a diferença? vou dar um exemplo para ilustrar a situação. Vamos imaginar que, num certo local, funcionava uma lanchonete. Se alguém compra aquela lanchonete para continuar explorando o mesmo ramo de atividade empresarial, podemos dizer que ela adquiriu o estabelecimento empresarial, pois vai prosseguir na exploração do mesmo ramo de atividade. No entanto, se alguém compra aquele local para lá abrir um outro ramo empresarial, ou até mesmo para tornar aquele local um ambiente residencial, neste caso, não podemos dizer que tenha sido adquirido um estabelecimento. Foi adquirido o imóvel. E qual a distinção? Se alguém adquire um imóvel, a norma legal que disciplina a responsabilidade é a do artigo 130. Mas, se alguém adquire estabelecimento empresarial, ou seja, com a finalidade de prosseguir no mesmo ramo de atividade que era ali desenvolvido, a norma que disciplina a matéria é a do artigo 133. Como dito, se alguém adquire um estabelecimento empresarial e, portanto, vai ali desenvolver a mesma atividade que era antes desenvolvida pelo antigo proprietário, a responsabilidade passa a ser do adquirente. No entanto, esta responsabilidade poderá ser integral ou subsidiária, dependendo da atitude do antigo proprietário. Isso é o que está disposto no Código Tributário Nacional. No artigo 133, é dito que se o alienante, ou seja, quem vendeu o imóvel, cessar a exploração da atividade comercial, industrial ou empresarial, a responsabilidade passa a ser integral do adquirente. Ou seja, se quem vendeu cessa completamente a atividade empresarial, só quem responde é o novo proprietário do estabelecimento. No entanto, diz o inciso 2, que será subsidiária com o alienante, a responsabilidade do adquirente, se o alienante prosseguir na exploração ou abrir, dentro de seis meses, a contar da alienação, uma nova atividade, no mesmo ou em outro ramo. Então, isso é muito interessante. Se quem vendeu o estabelecimento prosseguiu no mesmo ramo ou em outro ramo, no outro local, a responsabilidade pelos débitos daquele estabelecimento alienado será subsidiária do atual proprietário, o adquirente dele, com o antigo dono. Se a responsabilidade aqui é subsidiária, significa que ela é supletiva e não solidária. Na responsabilidade solidária, como nós vimos em aula passada, o fisco poderá cobrar o tributo de qualquer um dos devedores, já que não há benefício de ordem conforme dispõe o parágrafo único do artigo 124 do Código Tributário Nacional. No entanto, como o artigo 133 diz que na hipótese anteriormente narrada, a responsabilidade é subsidiária, significa que o fisco deverá cobrar preferencialmente do alienante, o antigo proprietário do estabelecimento, e somente na hipótese de insucesso na cobrança, é que poderá redirecionar a cobrança para o adquirente, ou seja, o novo proprietário do estabelecimento vendido. Estas situações expostas resumem os casos de responsabilidade por sucessão, tal como encontros disciplinados no Código Tributário Nacional. Passemos agora a fazer uma análise sucinta da responsabilidade de terceiros disciplinada no CTN nos artigos 134 e 135. Antes de mais nada, vale a pena registrar que essa terminologia adotada pelo CTN não é das melhores. Ele fala em responsabilidade dos terceiros para se referir apenas às situações dos artigos 134 e 135. Quando, na verdade, se analisarmos de forma minuciosa o tema, veremos que todo responsável é um terceiro. Todo responsável, seja ele sucessor, seja ele um substituto, todo responsável é um terceiro. E por quê? Porque não foi ele que praticou o fato gerador. O fato gerador foi praticado, mas não por ele. Ele é uma terceira pessoa que tem alguma relação com a obrigação tributária, mas que é chamada pela lei, pela norma legal, a se responsabilizar pelo débito. Ora, todo, todo responsável é um terceiro e não apenas aquelas figuras enumeradas nos artigos 134 e 135. Apesar dessa crítica, estamos utilizando essa terminologia porque é a nomenclatura adotada pelo Código Tributário Nacional, conforme dito antes. Como é que nós podemos definir os tais terceiros? É possível encontrar uma definição a partir do artigo 134 do CTN. Terceiro, de acordo com esse dispositivo, seria aquela pessoa que não praticou o fato gerador da obrigação tributária, afinal de contas, se tivesse praticado, seria contribuinte. mas que tem o dever de pagar o tributo em razão de duas situações, situações essas que são concomitantes e não alternativas. Primeira situação, é impossível cobrar do devedor original, é o que diz o caput do artigo 134. E o segundo fator é ter sido esse terceiro responsável indiretamente por aquela dívida, por ele ter causado de alguma forma aquela dívida, ter falhado em algum dever. Então, basicamente, são essas situações que caracterizam a figura do tal terceiro. Apenas a título ilustrativo, vale a pena citar, como exemplo, o pai que responde à dívida do filho menor ou o tutor que responde à dívida do filho menor de idade. Há sobre esse tema um ponto muito polêmico que diz respeito à responsabilidade tributária dos sócios pelas dívidas da sociedade da qual eles integram. Esse tema, todavia, não será aqui exposto em razão de ter sido objeto de um outro curso gravado também no Saber Direito Aula. Então, ele não será abordado neste nosso curso, pois já foi objeto de outro curso anterior. Muito bem. Dito isso, podemos, então, agora, abrir para a terceira pergunta da aula de hoje. Quem é a terceira pessoa do artigo 128 do CTN? O artigo 128 do CTN foi qualificado pelo Código como sendo uma disposição geral relativa à responsabilidade tributária. Todavia, se nós observarmos bem a redação desse dispositivo, notaremos que ele não trata de modo geral de todo e qualquer tipo de responsável, já que o início da redação desse artigo diz o seguinte, sem prejuízo disposto neste capítulo, a lei poderá atribuir a responsabilidade a uma terceira pessoa. Então, deduz-se daí que, se o artigo fala sem prejuízo disposto neste capítulo, ele está dizendo que esta terceira pessoa, por ele mencionada, no artigo 128, não é nenhuma das pessoas já tratadas pelo próprio Código Tributário Nacional. Então, esta terceira pessoa, segundo a interpretação do artigo 128, não é nem sucessor e nem o tal terceiro, porque tais figuras já estão no CTN. Quem seria, então, essa figura? Seria o substituto tributário, que é uma figura disciplinada, não no próprio CTN, mas na legislação específica de cada tributo. Vale salientar que, de acordo com o artigo 128, esta terceira pessoa tem que ser vinculada ao fato gerador da obrigação. Portanto, fica claro que esta terceira pessoa não pode ser qualquer pessoa. O físico não tem o poder de escolher aleatoriamente qualquer pessoa e indicá-la no texto legal como sendo devedora do tributo. Até porque, se fosse assim, haveria possibilidade de arbitrariedades. No entanto, não é isto. O CTN é claro, ele fala que esta terceira pessoa terá que ser vinculada ao fato gerador. Agora, que espécie de vínculo é esse que liga essa terceira pessoa ao fato? Obviamente que não é um vínculo pessoal e direto, porque relação pessoal e direta com o fato gerador, quem tem é o contribuinte, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do Código Tributário. Deduiz-se, portanto, que esse vínculo a que se refere ao artigo 128, é um vínculo que não seja pessoal e direto. Mas, repito, deve haver um vínculo entre essa terceira pessoa, que é o substituto tributário, e o fato gerador. Muito bem, respondido tal questionamento, podemos fazer agora um resumo de tudo que foi comentado na aula de hoje. começamos relembrando a definição de responsável tributário, posto que isto é essencial para a correta compreensão da matéria de que tratam os artigos 128 a 138 do Código Tributário Nacional. Também analisamos as classificações dos responsáveis tributários, tanto a classificação que é formulada pela doutrina brasileira, como a classificação que é seguida pelo Código Tributário Nacional. Vimos que o responsável tributário, seja ele sucessor ou substituto, ou até mesmo terceiro, para usar a terminologia do CTN, essa terceira pessoa tem que ter algum vínculo com o fato gerador da obrigação tributária. O sucessor, disciplinado nos artigos 133, perdão, 129 a 133, é aquela pessoa que não pratica o fato gerador, mas que se responsabiliza pelo débito, ou porque deixou de existir o devedor original, como no caso do espólio e do herdeiro, ou no caso de empresas, fusão, transformação e incorporação, ou também podemos ter a sucessão, como visto, quando é alienada a coisa, seja ela bem imóvel, nos termos do artigo 130, móvel, nos termos do artigo 131, inciso 1, ou estabelecimento empresarial, de acordo com o artigo 133. Então, em síntese, foi esse o panorama geral que nós pudemos traçar a respeito da figura do responsável tributário, tal como disciplinado pelo Código Tributário Nacional. Então, dito isso, encerramos a aula de hoje e convido todos para assistir a próxima aula. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri